Olá galerinha, bom no vídeo de hoje eu estou aqui com o meu slime de 1kg que quando eu fiz ele, o vídeo está aqui em cima de casa, o link está na descrição do vídeo ele está muito bom, faz muita bolha e gente, como eu não tenho um recipiente muito grande para guardar 1kg de slime eu vou dividir ele em pequenos pedacinhos aqui eu tenho vários potinhos e um corante verde, um corante amarelo e um rosinha e vai ser um branquinho também, né? porque gente, eu amei essa cor, é com glitter, ela está muito linda então agora vocês vão deixando bastantes likes para eu fazer 2kg de slime na mesa que com certeza, gente, vai ser muito gigante, vai ficar muito, 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 muito mesmo eu nem sei como eu vou conseguir mexer tudo aquilo, né? mas tudo bem, então o slime está muito bom então já, vai deixando seu like, se inscrever no canal, caso você não se inscrito e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade que está super legal então bora lá eu vou dividir ele em 4 cores porque eu não tenho um recipiente gigantesco, né mãe? para poder guardar esse big slime então, vão ser 4 porque 1 eu vou deixar branquinho e 2 eu vou colorir com rosa, amarelo e verde eu estou pensando em botar o rosa e o amarelo juntos e ver como vai dar porque pode dar salmão o que você acha, mãe? pode ser gente, o slime está no ponto perfeito, ó, super estica muito fluffy, muito bom de apertar, gente, muito satisfatório muito viciante e eu estou com medo se eu botar cor e ele estragar perder, né, essa elasticidade, esse ponto que ele tem eu estou com muito medo mas vamos lá, né? se eu perder o ponto disso, eu vou ficar muito triste mas aí vocês deixem bastante like para eu fazer um slime de 2kg vou separar os 4 montinhos os 4 montinhos é muito engraçado falar um slime é, os 4 montinhos ah, só vai dar 3 porque esse vai ficar maior, ó eu decidi que vai ser só 3 porque eu quero eles um pouquinho grandes, ó porque se ficar muito pequenininho é, eu prefiro assim quer ver se vai caber no potinho é, gente, eu vou ver se vai caber no potinho porque eu compro é, eu ganhei esse potinho da minha avó ela compra pra mim oh, gente mas aí eu vou ter um branco o branco eu queria felicidade e amor no coração que sua vida seja de doce emoção ó com muita conta então eu vou tirar mais um pouquinho né, mãe? muito obrigada por você falar isso porque se, gente, não fosse... então você vai enchendo os potinhos esqueci, você vai saber a quantidade que vai dar nos potinhos e você vai tirando e colorindo aí eu vou pegar aqui couve certinho gente, vai ficar muito, muito slime que que é isso? olha aqui o tanto que ainda tem mas eu tenho um pote maior eu posso pegar um slime pequenininho que eu tenho lembra daqueles potes maiores que eu tenho, gente? eu vou guardar esse aqui num dos potes maiores então eu guardei nesse recipiente ó, ficou bem assim mas tudo bem saudade dos slimes gigantes hello, my love friends mas foi muito bom brincar com ele gente, será que vai dar certo? tô com medo de endurecer sempre sujo minha mão esse amarelo ele é muito lindo meu Deus, gente que delícia e olha que coisa linda ele ficou um pouco mais grudento ele ficou um amarelo e pastel ó, tá vendo? ficou um amarelinho muito lindo e ele ficou mais clarinho sim, mas é tipo pastel pessoalmente ele tá um pouquinho mais escuro na câmera parece ele mais claro é? é gente, a câmera mente às vezes mas olha, ele tá super esticando e o amarelinho tá bonitinho só que eu quero colocar mais, né mãe? queremos um amarelo muito bonito ele parece assim laranja mas é um amarelo é toda a louca do amarelo meu Deus olha isso mãe mãe, pega o bicarbonato pega a água barricada com bicarbonato meu Deus, ajuda mamãe ajuda mamãe tá com aqui caiu na sua mesa já tá bom ó, mas nem da cor você tá com a mesa quer mais? taca aqui taca aqui no meu slime pronto Jesus eu colo, mãe gente, olha isso tá cola tá simplesmente uma cola será que estragou o do ar, né? estragou já era, prendemos o slime foi o meio que o bicarbonato fazendo help me please help me ó, tá ficando mais durinho ai gente braço doendo, hein? dois mil anos depois vou colocar até mais um pouquinho algumas gotas olha aqui gente gente, que bom deu certo, mãe tá, cadê o recipiente? aqui em cima agora eu vou guardar só mais um pouquinho dá pra prevenir ó, agora sim ó aqui, ó ó, ó, ó agora sim agora sim tá o slime decente olha gente o potinho ficou amarelinho agora eu não gosto de sorvete flocos então sorvete de banana de creme de banana agora vamos pra esse aqui, ó o ponto dele perfeito e eu vou colori-lo de rosa vou pegar aqui, ó olha que rosa linda eu amo esse rosa a cor dele é muito bonita o amarelo, gente era pra ser assim tipo igual o rosa só que ele ficou líquido acho que foi por causa do calor, né mãe? é, não sei então ó um rosa muito lindo maravilhoso a cor dele ó ele faz o círculo o cocôzinho como diz minha mãe mas tudo bem agora é um sorvete de morango ainda tem mais quatro gente não, mais dois ó, tira as cores aí senão vai sujar ó ó, de rosa sua mão tá com rosa você já tá sujando ele de rosa eu faço esse salmão é, pode ser então já põe aqui logo, né? tira o rosa se você vai fazer salmão pode salmão é rosa com amarelo ó, a gente tá ficando rosa aí agora eu boto o rosa e o amarelo, né? gente, né? põe um pouquinho só de amarelo e depois vai completando com rosa também bem pouquinho senão fica muito amarelando vai dar o salmão sim? não sei tem que ir aos poucos e agora eu jogo um pouquinho do rosa, né? bem bem pouquinho, hein? só vou pegar assim, né? assim, né? acho que já deu acho que ficou até muito rosa mas o amarelo ele é muito forte também olha aqui, ó a treta quem vai ficar? eu vou ficar? não, eu, 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 eu ficou garoto só faltou azul cada pedaço tem uma cor diferente é verdade olha que lindo ficou, peraí deixa eu focar faz de novo fazer um círculo, gente vai, faz o cocô antes meu Deus, que lindo olha que lindo, galerinha tem alguns pedaços de amarelo alguns de rosa que coisa mais linda vai ficar muito galáctico eu não quero cor de pele eu quero salmão isso não, isso é cor de pele é aí eu jogo mais um pouquinho de amarelo, né? acho que de rosa então não tem muito como saber como se faz mas eu consegui fazer e ficou muito lindo, né mãe? eu gostei ele ficou um cor de... não dá pra ver direitinho aqui na câmera ele ficou um cor de pele meio rosado olha que lindo com glitter roxo muito direito mas ele tá muito bonitinho tá cor... maravilhoso e... gente ficou muito bom ele tá muito fluffy tá bom, tá chicano e ainda tá bonito né mãe? é então eu vou guardar ele olha gente qual cor? verdinho mas olha, ele é muito bonito esse verdinho, não é? é, essas cores que você tem é tudo cores bem vivas, né? essas, gente são algumas das cores... são algumas não são todas as cores que eu tenho e eu tenho preto também só que preto, né? não é, mãe? não vai ficar um arco-íris assim tá tipo menta tá mesmo ah, ficou muito lindo, não ficou? ficou eu vou deixar esse verdinho clarinho o último slime terminamos galerinha, qual cor você mais gostou? o verdinho o amarelo o rosa ou o o salmão, né? você gostou também do branco olha aqui o branco, ele tá muito bonito também cuidado pra você não sujar com o salmão então essas são as cores de slime que a Duda tem gente, eu nunca tenho slime tão... gente, são os slimes mais coloridos que eu já fiz eu amei todos os meus slimes eu não tenho preferido, gente olha isso o rosa tá lindo, o amarelo o verdinho, o salmão e o branco então galerinha esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado se gostaram deixe seu like se inscreva no meu canal tchau ah, também não esqueça de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo e na caixa de descrição do vídeo um super beijo para todos vocês que me assistem tchau até os próximos vídeos se vocês não são inscritos nos meus canais clique nas fotos para se inscrever e para assistir outros vídeos super legais clique nas miniaturas um super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau